olá rapaziada mais um vídeo aqui na área no canal do duca estamos aqui ó minha queridinha pcp rossi r8 carabininha linda forte potente precisa ao contrário de que muitos pensam que não é é precisa carabina bem precisa e potente acima de tudo enfim vamos lá um vídeo bem rápido aqui tá eu sei que eu tenho vários vídeos no canal com a rossi r8 eu tô aqui para mostrar para vocês também que a rossi r8 possui uma carabina altamente forte tá potente aí podemos considerar porque eu digo altamente forte porque na categoria das carabina ela é uma das mais fortes não é a mais forte mas é uma das mais forte ó eu quero mostrar para vocês que sim uma carabina que nem essa também dá para se usar chumbinho leve esse aqui é um riff pro maxi eu tô acostumado a dizer que esse chumbinho aqui é pálpebra toda obra porque porque ele casa praticamente com qualquer carabina nesse calibre aqui ó 5.5 e eu quero mostrar para vocês o seguinte na ação dupla que que ação dupla é atirando em forma sequencial tá lembrando que a r8 nós chamamos uma carabina semi-automática né ou uma carabina repetitiva que dá vários tiros em sequência tá é pessoal tambor já tá com oito chumbinhos aqui tá que o tambor de 8 tira sua carabina aqui por esse nome r8 porque é uma carabina com capacidade de oito disparo por isso tem esse nome de r8 tá r da rossi e 8 porque tem a capacidade para oito chumbinho bom agora sem muitas delongas quero só mostrar para vocês o resultado eu vou tirar no bloco a 6 metros na ação dupla somente ação dupla tá não vou usar a potência máxima dela vou usar a potência mínima que é usando o cão aqui diretamente na ação dupla tá bom lembrando que essa carabina tem um sistema de revolver e todos que conhece r8 sabe que essa ação dupla que nós chamamos é onde a r8 tem uma é uma velocidade menor tá é o que nós chamamos o modo mais fraco da r8 tá bom então no modo mais fraco da r8 já que é um chumbinho leve disparando em um bloco a 6 metros acompanha aí que eu vou provar para vocês que dá sim para utilizar chumbinho leve também tá bom porque assim quem tem r8 pode também utilizar alguns chumbinhos mais leve que sai mais barato né lembrando que essa carabina que ela ela consome demais tá ela tem uma fome para o chumbinho é faminta quem pega para disparar uma r8 sabe ela consome uma latinha dessa de chumbinho aqui rapidinho se o camarada for bom no tiro e no dedo legal rapaziada vamos lá acompanha aí mais um vídeo no canal do duca só acompanha agora o resultado aí roça r8 na ação dupla contra um bloco usando chumbinho rifle pro maxi e aí 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 então rapaziada o resultado é isso aqui tá roça r8 5.5 tá para dificultar e mostrar para vocês que a bichinha tem potência ó eu não por aí até na no vínculo aqui do bloco, está vendo? Isso aqui é uma parede, é uma divisória do bloco bem no meio ali e eu usei essa outra parte porque aqui nós temos primeira parede, segunda, terceira e quarta parede se eu usasse ele assim, que já tem até alguns furinhos aqui, se eu usasse ele assim está vendo? Como já tinha outros furos por isso que eu preferi usar o outro lado aqui teria três paredes, então eu usei esse lado aqui, está bom? Então vamos lá, vamos ver como pegou muitos pegaram aqui, pode ver, vou até mostrar ali dentro para vocês, vocês vão conseguir ver como pegou a claridade aqui não está muito boa mas eu vou mostrar para vocês, assim fica mais fácil olha lá, vê se vocês conseguem olha lá, está vendo? Conseguiu arrancar essa parede aqui conseguiu arrancar até aqui mais ou menos no meio então passou primeira parede, segunda parede terceira parede e a quarta parede passou, também só passou um disparo mas mesmo assim a terceira parede, observe ali que a terceira parede passou olha lá, assim como fez um grande rombo lá então a Rossi R8 tem potência e lembrando, isso aqui é na configuração mais fraca da R8, está bom? gostou do vídeo? Deixa aquele like provei para vocês que dá também para brincar com a R8 com chumbinho, leve e mais barato um grande rombo lá Obrigado.